E uma inspetora de alunos foi vítima de agressão por uma criança de 8 anos de idade, foi em uma escola de Rio Preto. E quem tem as informações pra gente ao vivo é a repórter Carles Kizato, que absurdo hein Carla, bom dia. Oi Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos, absurdo mesmo, viu? Este caso foi na escola municipal Luiz Jacobi, no bairro Jardim Viena, aqui em Rio Preto. De acordo com uma mulher de 27 anos de idade, o aluno estaria agredindo outras crianças. Quando ela foi tentar separar esta briga, também foi agredida com socos e chutes. Revoltado com a atitude dessa inspetora, horas depois, esse aluno voltou, o Casa Grande ainda puxou o cabelo dela. Orientada pela direção da escola, a mulher registrou um boletim de ocorrência e agora a polícia vai investigar esse caso, viu? Segundo em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que já encaminhou o menino pro CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial e também convocou os pais que já compareceram à escola. Disse ainda que acompanha todo o caso e apoia as decisões da direção da escola, Casa Grande. É um absurdo por quê, Carla? É uma criança de 8 anos de idade, falta orientação dos pais, falta pulso firme na criação dessa criança. Como que um menino de 8 anos de idade já tem um perfil tão violento como esse que a Carla acabou de narrar pra gente? Foi pra cima da profissional, com chutes, com socos, puxando o cabelo onde já se viu. E agressões como essa dentro de escola são comuns e tem aumentado cada vez mais. Molecada tá sem limite, molecada tá sem educação, tem muito pai, né, Carla, querendo terceirizar a educação, que acaba jogando a responsabilidade pra escola e não quer saber de corrigir a criança dentro de casa. Então agora o Capes acompanhando vai realmente verificar se ele precisa de um apoio psicológico, porque não é normal uma criança de 8 anos de idade já ser tão violenta e agredir as pessoas dentro da escola. Isso sem falar nos colegas de turma que também apanharam desse garoto. Obrigado pela participação, Carla. Bom dia pra você. Obrigado por assistir.